E aí galera, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, mais uma play, estamos aqui com mais um vídeo galera, o canal mudando freneticamente galera, vocês estão vendo aí, aos pouquinhos, estou botando algumas coisinhas aí, mudando um pouquinho, dando aquele, sabe como é que é né, aquele grauzinho, para vocês ficarem bem, para vocês se sentirem aconchegados, né, porque aqui é uma comunidade, comunidade dos esquilos, então é isso aí galera, vamos aqui para eventos, estágio evento borboleta de verão, vamos ler aqui esse subtítulo aqui, as borboletas despertam no final de junho, durante o evento, termine as missões designadas na torre do amanhecer, para obter borboletas em troca de grandes recompensas, temos aqui um ícone de ocultar o ponto de vermelho para não, para não, você não ficar aqui se atrapalhando, e tem obtidos aqui, pode ser obtido quando você abre o baúzinho, show de bola, no caso não veio, me lasquei, ao fazer labirinto, que no caso eu não faço ainda, tem um bom tempo que eu não faço, mas abafa, é, e também no pacote diário, que é o que, dinheiro, money, no caso eu não vou gastar dinheiro aqui né, mas, a gente consegue fazendo isso galera, eu, dá para eu pegar aqui, essas pedrinhas aqui, fragmento da alma, tem mais um, tem mais um aqui ó, e tem as moedinhas aqui, pontos de batalha, se pegar esses dois, eu não faço né, pego, no baúzinho ali, infelizmente eu não faço galera, mas dá para a gente tentar ver aqui né, vamos fazer aqui um labirintozinho, no caso mais morra né, no caso mais morra, um, primeiro andar, vamos ver aonde é, esta mais morra, se é, aqui, é, aqui mesmo, primeiro andar, a gente faz esse bichinho aqui, de boa, qual é o time que eu vou deixar, esse time que vai, deixar aqui, batalhando, para a gente ver, isso se a internet deixar, é claro, a internet aqui, está uma maravilha também né, eu vou baixar aqui, porque eu não sei qual é esse jogo né, não preciso estar alto, eu não preciso estar alto no meu fone, Beleza, consegui aqui, acabar com esse time aqui, sem suar, tem o bichinho aqui, o Wally Wolf, rapaz, e não vou poupar ninguém meu parceiro, eu vou, é bater, eu vou bater muito nesses bichos mano, Ih, cheio de bola, embora o Clint galera, esteja um pouquinho, um pouquinho debufado né, né, durante, nessas últimas atualizações aí, eu ainda continuo usando ele, todos os heróis vivos regeneram 25% do HP, muito bom, estou escolhendo este, dando um herói equipado com equipamento médio, 24, horas de frente, hum, aqui é muito bom, muito bem meu amigo, é, para cada 3 visual do lado, esse aqui é o inimigo normal, vamos acabar com esse inimigo normal, ou vamos abrir aqui algum, vamos gerar, é, vamos batalhar, onde, até aonde a gente vai galera, esse vídeo aqui, eu acho que vai ficar, vai ficar grandinho hein, eu acho, eu tô achando, eu tô achando, mas assim, eu não sei vocês, não sei se vocês, curtem vídeo, longo, ou vídeo rápido, geralmente tem puxado vídeo rápido né galera, é, dano do herói equipado com equipamento leve, hum, aumento HP dos heróis tecnológicos, é, quando não há inimigo na metade aliada, todos os heróis aliados tem, são agilidade aumentada em 2, pode ser, pode ser, galera, eu tô bastante forte aqui, aí chegando no finalzinho, leva um, 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 um sacode aqui, será, talvez né, vamos, eu falei já dos heróis comuns né, curti bastante, deixa eu lançar um desafio aqui galera, um desafio não, vou deixar aqui um, é um desafio que se fala, não sei também, é, quando há um herói vivo na linha de frente, é do dano, é do meio, muito dano crítico em 20%, deixa aqui um desafio, é um desafio, coletar, deixa eu ver, coletar, aqui eu posso reviver quem, eu posso pegar, hum, pra você, mas quem, é, você que, é interessante, pera, vai colocando no, 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 é desafio, se fala, é, talvez, vai colocando aí nos comentários, as mudanças que vocês já viram no canal, esse vai ser a nossa brincadeira, eita, já tomei aqui um, um sacode, essa vai ser a nossa brincadeira, durante, os dias, corridos, vou comentando nos vídeos aí que forem postar, o que mudou no canal aí, tá mudando no canal, o que vocês estão percebendo, vamos ver se vocês estão ligados mesmo na mudança do canal, vai mudar algumas coisas, tem muita coisa pra mudar ainda no canal galera, já mudei uma boa parte, boa parte não, uns 10%, tá bom, 10%, acho que vocês vão curtir galera, vocês vão curtir, é, aumenta a chave em 10%, é, a emoção do herói em 40% a cada mil que ele elimina até o final da batalha, pode ser destacado, muito bom, rapaz, bichos tão batendo em, bichos tão batendo, ó, vou te falar não galera, mas, o Zylong, tá batendo, tá tancando bastante em, outro herói também galera, outro herói que, tô fazendo besteira, não tô, tô não, aqui é canhão, um outro herói galera, que recomendo fortemente em vocês investirem, é, para cada batalha que vencer após, a gente vai tentar, não sei o que é essa aqui, mas deixa isso aqui, um herói que tá dando um saco, eita rapaz, tá dando um sacode, e muito time, meu Deus, xamã, caraca, é, é, a gente tá dando um sacode, é a Freya velho, Freya ou Freya, eu chamo de Freya, a Freya mano, caraca, a Freya tá batendo bastante galera, deixa eu fazer um vídeo só dela, ela tá batendo bastante, não tão bastante né, mas já tá batendo bastante, e, tancando muito cara, ela tá tancando muito, ela tá regenerando muito a vida, a gente não tem noção, um bom investimento, será vocês colocarem a Freya, vou chamar de Freya ou Freya? Talvez, deixa aí nos comentários como eu vou chamar, chamar de Freya, Freya, acho bonito, é Freya, parece que eu tô freando alguma coisa, resucida, cura todos os heróis, restaura a energia de todos os heróis alinhados, vivos de 500%, eu não sei também, o que eu fiz aqui, mas, tudo bem, gera um escudo adicional de HP máximo, já tô forte também, então, vou fazer um vídeo só da Freya galera, só da Freya, só da Freya, E vocês, como é que vocês tão no game galera? Eu tô, assim, já tão, já tão assim, meu Deus, Augusto, você tá atrasadaço no game, cara, um monte de equipamento de heróis que tá desatualizado, galera, preciso upar, galera, tem muito, tem muito, eu tô muito atrasado, galera, assim, não tem noção, Vou me atualizando com vocês, vocês é o ponto principal da minhas plays, galera, então, não tenho pra onde correr. Vamos pra próxima, pegar aqui o que? Tem o baúzinho, né, baúzinho maroto, pega, 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 tô pegando, peguei, peguei aqui, tranquilo, Descei a escadinha, Ah, então, que porcaria é essa, véi? Welcome, gnomo comerciante. Nossa, o bicho é, é ladrão, né, parceiro? Caraca, maluco, olha isso, e o cara vende, mano, parece que você não é a única criatura vagando pelas ruínas dos antigos, Esse gnome está cumprimentando você, obviamente, ele não recusará nenhuma negociação lucrativa, realmente. 1.800 diamantes pra esse trequinho, ah, meu amigo, sinto muito, mas você vai, posso tacar uma bombinha nele? Ah, satanagem, mano. Deixa a bombinha ali, hein? Não sei qual é a dele, também vou deixar ali, hein? Não, não, eu deixei ali, eu coletei, mas tudo bem. Vamos pro ponto principal. Que é bater, né? É a batalha. Agora o Estes, é, agora não, né, tem um tempinho, mas agora o Estes, ele dá um escudinho ali, né? Isso é legal, eu gostei. Quando a batalha começa, a energia dos heróis aliados é restaurada em 50%, em 50%, não em 50%. Quando a batalha começa, o herói adquire um escudo igual a 4% do HP máximo. Não tem um herói com equipamento leve, tudo pesado pra ser, eu não vi os meus heróis, vou deixar esse aqui. Vamos aqui, ah, tem um elemento ali, cara de pau. E aí, vamos bater, vamos bater? Ou não vai bater? O Valizão sempre ajudando, galera. Não tem como. O Valizão é outro nível. Não tem como. Vamos imaginar, ah, mudou bastante. Galera, essa aqui é a primeira play, eita. É a primeira play depois das, da, 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 dessas diversas atualizações, galera. Não fiz labirinto, não. A última vez que eu fiz labirinto, foi o do último vídeo lá. Eu posso dar uma troca aqui, posso dar uma troca aqui. Vamos usar aqui, eu vou finalizar este andar aqui, porque já, daqui a pouco vai dar 13 minutos já, velho, de vídeo. Senão eu vou embora. Vou usar aqui, ó, a treta aqui. Batalhar, batalhar. De pessoa de bola. O ventilador tá aqui, tá como? No talo, o ventilador. Em janeiro tá fazendo muito calor, velho. Muito calor. Show. Eu não troquei o cliente. É, o negócio tá bom. Cadê? Aumento o HP do zero e tecnológico. Eu não tô nem usando, mano. Falar a verdade. Tá, mais boa quinto andar. Eu tô aqui na mais boa. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Não sei por que eu troquei de tela. Bom, por enquanto não mudou nada. Não mudou nada, dica de nada, galera. Não ganhei nada aqui. Na verdade eu acho que ganhei sim aqui, ó. Não tinha isso aqui não, hein. Ó, tô ganhando, acho, os negócios. Muito bem. Então, esses são as três formas de você conseguir esse item, galera. Pra aproveitar aí, temos três dias ainda. Três dias ainda que temos. Cadê? Três dias? Não aparece. Ando ali, três dias. Bom. Eu li em algum lugar. Não sei se é três dias. Eu acho que vi outro negócio. São três dias. O item cai em oito dias. Hum, temos oito dias? Vamos ver aqui. Tem as regras. O evento borboleta do verão dura 14 dias. Nesse período, os aventureiros podem coletar borboletas e trocar por grandes recompensas. O item borboleta estará disponível nos primeiros 12 dias do evento, durante os quais os aventureiros podem obter até 240 borboletas através das recompensas inativas. Os aventureiros podem obter até 420 borboletas através dos baús do labirinto. Bom. 420. Caramba. As recompensas estarão disponíveis para troca durante todo o evento. 14 dias. Então, são 14 dias, galera. Nesse período, os aventureiros podem trocar borboletas por grandes recompensas. Os aventureiros podem obter borboletas imediatamente ao comprar pacotes. Quando os itens de borboletas ficarem indisponíveis, os aventureiros ainda terão mais de dois dias para trocar pelas recompensas que escolherem. Os últimos dois dias do evento. Então, galera. Fiquem com o vídeo. Se vocês quiserem que eu termine o labirinto em um próximo vídeo, é só deixar nos comentários. Beleza? Importante. Curtam, compartilhem. Fala com os amigos. Para quem joga. Deixem aí nos comentários, galera. As dúvidas. E, geralmente, tem sempre alguém que responde aí. E, geralmente, também eu fixo os comentários. Então, fiquem com o vídeo. Um forte abraço. Dessa moral aí. Para a comunidade de esquilagens. Esquilos novos. Sejam bem-vindos. Um forte abraço. Do Esquilo Augusto aqui. Falou. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti